Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, estamos de volta com o primeiro vídeo do canal nesse ano de 2019 Gostaria de desejar para você um ano novo cheio de paz, alegria e felicidade Infelizmente não deu para gravar um vídeo de final de ano desejando um feliz ano novo Ficamos sem internet durante uns quase três dias e passamos o ano novo sem internet Então foi bem complicado, então não deu para eu gravar um vídeo Agradecendo a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho aqui no canal Compartilhando a Bíblia E também desejar um feliz ano novo, então estou desejando agora um feliz ano novo para você Cheio de paz e alegria e também cheio de esperança, cheio de lutas e também vitórias Porque a vida do crente é assim, é cheia de lutas e vitórias Estamos de volta neste primeiro vídeo Vamos comentar mais uma lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD Essa lição que tem como tema, batalha espiritual O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal Vamos ministrar essa lição, se assim o senhor permitir Vamos ministrar essa lição todinha, se o senhor permitir Vamos hoje estudar a lição de número 1 Que tem como tema, batalha espiritual A realidade não pode ser subestimada Eu já tinha gravado essa aula Gravei dois vídeos E depois quando eu fui editar Nenhum dos dois vídeos funcionaram Então eu estou gravando novamente Então veja que dá muito trabalho Às vezes você faz um planejamento E não dá certo Você tem que gravar novamente Então estamos gravando mais uma vez E dessa vez vai dar certo Para a glória de Deus Se você não é inscrito aqui no canal A primeira vez que você aparece aqui Clica no botão vermelho por baixo do vídeo Que tem escrito Escrever-se Clica nesse botãozinho vermelho Aqui no cantinho da tela E ao lado Marca o sininho Quando você marca esse sininho Para receber todas as notificações Sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal O Youtube vai te notificar Então dessa forma você não perderá Nenhum conteúdo Nenhuma lição E nenhum vídeo que eu publico aqui no canal Então Primeiro passo Se inscrever no canal Segundo passo Dá um joinha Muitas pessoas assistem os nossos vídeos E depois esquecem De dar o joinha E saem Você dando um joinha O Youtube vai Dar um melhor posicionamento Para o nosso conteúdo E o canal continua crescendo Estamos com quase 7 mil inscritos aqui no canal Isso é uma bênção Para a glória de Deus O canal começou pequeno Ainda é pequeno Mas já está crescendo Em uma proporção maravilhosa E eu devo Essa gratidão Primeiramente a Deus E também a você Que tem acompanhado o nosso trabalho Também deixe um comentário Dizendo de onde você Está nos assistindo Qual é o seu estado Sua cidade E a denominação Que você frequenta Então deixa nos comentários E também O seu ponto de vista E acrescentando O que você aprendeu E gostaria de compartilhar Comigo também Abaixo nos comentários Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E nos grupos de Whatsapp Que você participa E você vai motivar As pessoas A ter o desejo De aprender E também ir para a escola Bíblica dominical O tema dessa lição É batalha espiritual A realidade não pode ser Subestimada O texto áureo diz Vigiai e orai Para que não entreis Em tentação Na verdade o espírito Está pronto Mas a carne é fraca Verdade prática A batalha espiritual É uma realidade bíblica Que consiste na luta Contínua da igreja Contra o reino Das trevas As nossas lições Sempre trazem Três objetivos O primeiro objetivo É apresentar O conceito De batalha espiritual Resaltando Sua realidade Bíblica E distorções Segundo Objetivo É pontuar As principais crenças Da perseu Do batalha espiritual E o terceiro Desconstruir Por meio Da análise bíblica As crenças Da perseu Do batalha Espiritual Então O que é que nós Iremos aprender Hoje nessa lição Primeiro Nós vamos aprender Os principais conceitos Sobre Batalha espiritual Temos que Assumir Que estamos Em guerra Estamos em um Campo de batalha E esta luta Ela Não é vencida Com as nossas Forças Nem com as Nossas armas Essa batalha Ela é Vencida Através Das armas Espirituais Que o Senhor Nosso Deus Ele nos Concede Então Vamos aprender O que é batalha espiritual Vamos Analisar As principais Crenças Da Especial Dos batalhas Espirituais Que são Crenças Erróneas Ensinamentos Errados Sobre batalha espiritual Sobre Espíritos Que habitam Em determinada Região E que esse Espírito Ele só Deixa aquela Região Se um crente Cheio Do Espírito Santo For lá Para expulsá-lo Ou destroná-lo É o Chamado de Mapeamento Espiritual E também Vamos aprender Da forma Correta Porque existe Também Ensinamentos Errados Acerca Da Maldição Hereditária Eles Pegam Alguns Textos Bíblicos E Ficam Pegando Texto Fora de Contexto E interpretando De forma Errada E Nós vamos Ver Essas principais Crenças E depois Vamos Refutá-las Com Bases Bíblicas O primeiro Tópico Fala sobre A batalha Espiritual A autêntica Batalha Espiritual Tem fundamentos Bíblicos Mas nem tudo O que se diz Ser batalha Espiritual Tem sustentação Nas escrituras O conceito De batalha Espiritual A Bíblia afirma Que todo mundo Está no maligno Primeiro João Capítulo 5 Versículo 19 Eu abro um parêntese Para explicar Quando a Bíblia Diz aqui Que todo mundo Todo mundo Está no maligno Isso significa Dizer que As forças Do mal Operam Em todo mundo O diabo E os seus agentes Eles operam Em todo mundo Por isso que o mundo Jaz no maligno Agora Nesta batalha Espiritual Nós cristãos Nós temos que Termos essa ciência Que O diabo E eu coloquei aqui Olha só Diabo Quer dizer Acusador E Satanás Quer dizer Adversário Só que você Tem que entender Que o diabo Satanás Ele é Um adversário Ele é Adversário Dos anjos Ele pode ser Adversário Do arcanjo Miguel Ele pode ser Adversário Dos querubins E até Dos serafins Mas Ele nunca Jamais Será Adversário De Deus Moisés Porque o diabo Ele nunca será Um adversário De Deus Porque ele Não é páreo Para Deus Não existe Adversário Pário Para Deus Então o diabo Ele não é Um adversário De Deus Porque ele não é páreo Para Deus Na realidade Ele Ele Não tem como Lutar contra Deus Então o que é que ele faz? Luta Contra as suas criaturas Para tentar destruir Deturpar Então é isso que O diabo Ele faz Ele não pode fazer nada Contra Deus Mas Ele tenta Atingir a Deus Fazendo o que? Com que as suas criaturas Se rebele Contra o seu criador E a partir do momento Que a criatura Passa a se rebelar Contra o criador O criador Se entristece Por saber Que preparou Um caminho Perfeito Que tem Uma cidade Santa Reservada Para os seus filhos Mas os seus filhos Agora Estão Escolhendo O outro caminho Estão Estão Se afastando Sabe como O filho pródigo Ele fez? Ele estava na casa do pai Ele tinha o amor do pai Ele tinha o carinho do pai Ele tinha a herança do pai Ele tinha o cuidado do pai Mas o que foi que ele fez? Ele preferiu entristecer o coração do pai Indo embora Então o diabo faz isso Coloca desejos No coração do homem E esses desejos Acabam atraindo o homem Sempre para o abismo Por quê? Porque um abismo Chama outro abismo Então O ser humano Ele tem essa tendência De se rebelar contra Deus E de seguir Os desejos da carne Os prazeres da carne É por isso que Quando falamos De batalha espiritual Uma batalha espiritual Também Começa Aqui na nossa mente Com os nossos próprios desejos Com as nossas próprias decisões E o nosso adversário Ele usa todas as armas Todas as ferramentas Para poder Tirar o povo de Deus Da sua presença Colocando desejos Cobiças Colocando mulheres Colocando dinheiro Colocando drogas Prostituição Avareza Fofoca Mentira E por aí vai São várias armas Que ele utiliza Para poder Colocar um Contra o outro E dessa forma Fazer com que Ambos saiam Da presença do Senhor Então estamos em uma batalha Estamos em uma guerra Só que O Deus que Permitiu que entrássemos Nesta guerra Ele Não nos deixou De mãos vazias Então agora Vamos analisar aqui Algumas ferramentas Que nós Nós utilizamos Nesta guerra Contra Os principados E potestades Aqui no livro De Segundo Timóteo Capítulo de número 4 Versículo 7 O apóstolo Paulo Ele deixa muito bem claro Que realmente estamos em guerra Ele diz Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Então Ele combateu O bom combate Ou seja Ele guerreou E ele Saiu desta guerra Vencedor Por que? Porque ele não cedeu As tentações Por que? Porque ele foi Fiel Até a morte E Cristo disse Sede fiel Até a morte E datei A coroa Da vida Ainda no mesmo livro De segundo Timóteo No capítulo 2 Versículo 3 E 4 Ele diz Tu pois sofre as aflições Como bom soldado De Jesus Cristo Então Realmente Estamos em guerra Somos chamados De soldados De Jesus Cristo Aqui ele está escrevendo Esta carta Direcionada A o seu filho na fé Timóteo Para que o mesmo Transmita Estas informações Para a igreja Para fortalecer Os membros da igreja Para que eles Venham Ter ciência Que Estão em guerra E que Passarão por aflições Olha só Tu pois sofre As aflições Como um bom soldado De Jesus Cristo Como é que um bom soldado Sofre as aflições É mesmo ferido Ele não desiste De lutar Mesmo baleado Ele continua Ali Segurando a sua arma E lutando Contra os seus inimigos Um bom soldado De Cristo Sofre as aflições Sabendo que Ele Foi alistado Para uma guerra E O seu general Conta com ele Não é hora de parar Não é hora de retroceder Então Ele vai passar Pelas tribulações Ele vai passar Pelas aflições Como um bom soldado E sairá da batalha Vitorioso Dizendo Combati o bom combate Acabei a carreira Acabei a carreira E guardei A fé E bem sabemos Que quando dizemos Guardei A fé Olha só Tomando Sobretudo O escudo Da fé Também é uma Arma Que Cristo Ele entregou Para cada um Dos seus soldados Capítulo 2 Versículo 4 Diz Segundo Timóteo Ninguém que milita Se embaraça Com o negócio Desta vida Afim de agradar Aquele que o alistou Para a guerra Então Meu amado Minha amada Você foi Alistado Para uma guerra Só que esta guerra Não é uma guerra Carnal Física Corpo a corpo Esta guerra É uma guerra Espiritual Travada Nas regiões Celestes Travada No joelho Na oração Na meditação Da palavra E principalmente Através Da vigilância Porque Jesus Ele nos disse Olha só O texto áureo Vigiai E orai Para que não entreis Em tentação Na verdade O espírito Está pronto Mas a carne É fraca Por que será Que o espírito Está pronto E a carne É fraca Porque é o espírito Que nos leva A adorar Ao senhor Por que? Porque o espírito Veio De Deus Então Ele Anela Está próximo De Deus Então É o espírito Que nos leva A adorar Ao senhor Mas A nossa carne Ela sente Desejos Necessidades E ela Quer Alimentar Esses desejos Ela quer Alimentar Essas vontades Por isso Que existe Uma luta Entre a carne E o espírito E quem é que Vence Esta luta Vai vencer Aquele Que você Mais alimentar Está entendendo? Se você alimenta Mais o espírito Ele vai prevalecer Se você alimenta Mais a carne Lógico Que a carne Vai sufocar O espírito E vai prevalecer É por isso Que Mais a frente Nós vamos entender Por que Existe dentro De nossas igrejas Alguns crentes Que caem Possessos de demônio Por que? Porque estão alimentando A carne Não estão alimentando O espírito É impossível Um crente Que vive Uma vida De santidade Uma vida De meditação Na palavra Uma vida De oração Uma vida De santificação Vigilância Ele ser Possesso Pelo inimigo Por que? Porque aqui diz assim Na epístola De primeiro João No capítulo De número Cinco Versículo Dezoito Diz Sabemos que Todo aquele Que é nascido De Deus Não vive Pecando Mas o que De Deus É gerado Conserva-se A si mesmo E o maligno Não Lhe toca Se o maligno Não lhe toca Certamente Certamente Também Não possuirá O seu corpo Por que não Possuirá O seu corpo Porque o seu corpo É moradia Do Espírito Santo Então não tem como O maligno Habitar Em um templo Onde o Espírito De Deus Já habita Aqui no Segundo Tópico Fala sobre As principais Crenças Da batalha Espiritual São elas As inovações Mais chocantes Que se pregam Por aí São o mapeamento Espiritual A maldição Hereditária E a ideia De que um salvo Pode ser Possuído Pelos demônios Então olha só Uma pessoa Salva O que é uma pessoa Salva Uma pessoa Salva É uma pessoa Que está Vivendo uma vida De santidade Obedecendo a palavra Só que Eu digo o seguinte Eu já dei uma explicação Mas eu gostaria De dizer o seguinte Todo mundo É salvo Todo mundo É salvo Até A trombeta Tocar E Mostrar A realidade Por que eu estou Dizendo isso Porque se você Chegar Em uma igreja Lotada E você Pergunta Irmãos Quem aqui tem Certeza da salvação Todo mundo Vai levantar a mão Quem aqui é salvo Em Cristo Jesus Todo mundo Vai levantar a mão E a pergunta é Verdadeiramente Todos que estão ali São salvos Verdadeiramente Todos que estão ali Têm certeza da salvação Muitos que estão ali Têm certeza Que não serão salvos Mas levantam a mão Para não passarem Vergonha Então Sendo assim Todo mundo É salvo Até A trombeta Tocar E For separado Os salvos Serem levados Então Eu gostaria De deixar Essa observação Que todo mundo Se diz salvo Mas Somente No dia Que a trombeta Tocar Somente Os salvos Verdadeiramente Ouvirão O toque Da trombeta Mas até lá Todo mundo Vai levantar a mão E dizer Que é salvo Então O que é que Eu Entendo aqui Um crente Que nós Dizemos Ser salvo É um crente Que está vivendo Uma vida De santidade Observando E obedecendo A palavra Do senhor Esse é um crente Salvo Mas Se em algum Momento Ele Se desviar Der um deslize Cair Deixar a cristo Ele deixa De ser salvo Por que? Porque A salvação Ela depende De nós Perseverarmos Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Você pode ser salvo Hoje Mas amanhã Não sei Por que? Enquanto você está Andando no caminho Da santidade Você tem direito A salvação Mas a partir do momento Que você abandona Você está dizendo Eu não quero mais Eu não quero ir morar No céu Eu quero Ficar aqui na terra E quando morrer Ir para o inferno Então é uma questão De decisão Mas vamos lá Mapeamento espiritual Esse mapeamento espiritual É uma doutrina Que diz que Existem demônios Territoriais Que habitam Em um território E nesse território Ele domina Ele faz o que ele quiser E A igreja Não prospera O evangelho Não tem poder De entrar ali E prosperar Porque ele está Dominando aquela região E Esse demônio Permanecerá Nessa região Dominando Controlando tudo Até que um crente Cheio do Espírito Santo Chegue lá E Deus revele Para ele Que existe um demônio Ali Territorial E ele Expulse esse demônio Destrone esse demônio Para que Essa cidade Esse bairro Ou este país Ele Volte Agora A ser um país Próspero Um país Livre das forças Do mal Isso aqui é uma crença E eles Utilizam Alguns versículos Como de Daniel Capítulo 10 Versículo 13 ao 20 Que fala sobre Aquela batalha Lá nos céus Quando Daniel Dobrou seus joelhos Para orar E Deus envia Gabriel Gabriel Ele não é um anjo Guerreiro Não é um anjo De guerra Gabriel Ele é um mensageiro Um portador De boas novas Então O príncipe da peste Aqui Simboliza Satanás Certamente Não estava sozinho Estava com Hostes Espirituais Da maldade Legiões de demônios Para impedir Que o anjo Passasse E o que aconteceu Deus envia Miguel Que certamente Não veio Sozinho Veio com Um exército De anjos Para ajudar A Gabriel Para que Gabriel Viesse levar a mensagem Para Daniel Então o que aconteceu Ali Uma guerra Uma guerra Angelical Os anjos de Deus Contra os anjos Caídos Guerrearam E Eles usam Essa base Para dizer Que Esses Demônios Eles Eram Demônios Territoriais Ali da Péssia E Utiliza Também Outros Versículos No livro De Marcos 5 10 Fala sobre O endemoniado Gadareno Que Habitava Naquela região De Gadara E que Não quis Ir para o abismo Preferiu Entrar nos Pocos Para não sair Daquela região E na verdade Não é Não é esse O significado Mais à frente No tópico 3 O autor Ele Vem Refutando Todas Essas Esses Falsos Ensinamentos Mas vamos lá Agora para A maldição Hereditária A doutrina Resume-se nisso Se uma pessoa Tem problemas Com adultério Pornografia Divórcio Alcoolismo Ou tendências Suicídio É porque No passado Alguém de sua família Não importa Se avós Bisavós Ou tataravós Teve esse problema Então ele vai dizer Que essa pessoa Tem que descobrir Quem da sua família Em qual época foi Que foi acometido Dessa maldição Se tinha problema Com suicídio Com drogas Com álcool Prostituição Enfim Tem que descobrir Quando foi que isso Iniciou Na sua família E como se fosse Uma espécie De ritual Fazer uma oração Para que Deus Possa libertar Aquela pessoa Perdoar o pecado Daquela pessoa E dessa forma Ela será também Liberta E utiliza E utiliza texto Como Êxodo 20 Versículo 5 Que é O decálogo Onde Onde vai dizer O seguinte Que Deus Visita A maldade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta Geração Só que eles esquecem Esse detalhe aqui Que é Daqueles Que me aborrecem Ou seja Essa maldição Hereditária É uma interpretação Errada Daquele cidadão Que ele vive Uma vida De pecado E as consequências Dos seus pecados O que é que acontece Os seus filhos Crescem Vendo A vida Que o pai leva E tem uma grande Probabilidade De seguir O mesmo caminho O mesmo caminho De pecado E consequentemente Carregará As mesmas Consequências Que o seu pai Também carregou Uma pessoa Que vive Uma vida Alcoólatra Nas drogas Prostituição Essa pessoa O que é que ela Pode colher de bom Nada Ela não tem nada A colher de bom Então Os seus filhos Crescem E tem A tendência De seguir Os mesmos Maus exemplos Do pai E aí vão dizer Que isso é uma maldição Hereditária Que é passada De pai para filho O espírito Que habitava No pai Agora Passa a habitar No filho Irmãos Eu quero dizer Que existe sim Uma possibilidade Disso acontecer Mas o problema É quando Isso é aplicado A vida do cristão Dizer que um crente Salvo em Cristo Ele é vítima De uma maldição Hereditária Ele está passando Por certas Certas dificuldades Está passando Por certos processos Porque Ele está sendo Vítima de uma maldição Que Veio Lá Atrás Na raiz Genealógica Do Do Seus pais Dos seus Dos seus Avós Bisavós Tataravós E enfim Olha só Quando a pessoa Aceita Cristo A Bíblia é muito bem clara Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Se existia maldição Foi quebrada Assim que você Aceitou a Cristo Toda maldição Foi quebrada O que é que acontece Existe Existe Casos De Espírito maligno Que Ocupava a vida Do pai E passou A ocupar a vida Do filho Existe Existe Lógico que existe Porque Se está naquele Mesmo ambiente O filho está Crescendo Seguindo os mesmos Exemplos do pai O pai morgue É quem vai fazer O espírito mal Que habitava Aquele corpo Vai procurar A quem Aquele que está Mais próximo Vai procurar o filho E os seus atos Serão Talvez até piores Do que o do seu pai Então isso também Existe Isso é o que Isso é Consequências Das escolhas Que os homens Fazem Ao invés de escolher O criador Eles escolhem Eles escolhem As coisas Aqui da terra Os prazeres Da carne E com isso Eles Sofrem As consequências Mas existe sim Espírito que pode Passar de pai Para filho Só que isso Não acontece Com o salvo Aquele que aceitou A Cristo Jesus Nenhum espírito Maligno Tem o poder De entrar Possuir A vida De um crente Salvo A não ser que ele Esteja Já Desviado Afastado Da presença Do senhor Em um processo De lutas Ou de tentações Ele cedeu Uma tentação Um abismo Chamou Outro abismo E ele foi Se afundando Cada vez mais E aí Passou agora A abrir portas Para que o adversário Invada a sua vida Porque o pecado Não faz separação Entre o homem E Deus O Espírito Santo Não pode habitar Dentro de um corpo Que está Totalmente Contaminado Pelo pecado Existe crente Endemoniado Lógico Eu já vi Crentes Endemoniados Já vi crente Eu dobrar os joelhos Para orar Em um ciclo De oração E do outro lado No banco Está uma irmã Também De joelho dobrado Disparada Em línguas estranhas Falando em mistério O tempo inteiro E daqui a pouco Quando alguém Tem uma oportunidade Uma irmã Tem uma oportunidade Que vai a frente E começa a dar uma saudação Aquela pessoa Que estava de joelhos O tempo todo Falando em línguas estranhas E que agora Estava sentada no banco Fica de pé Endemoniada Dizendo que vai a matar Que vai destruir A pessoa que está Ministrando lá A palavra Uma crente Que estava falando Em línguas estranhas Agora olha só Olha só Uma pessoa Que estava orando Em línguas estranhas E daqui a pouco Ela está Possuída Pelo demônio Dizendo que vai matar Que vai destruir O seu irmão Que está Sua irmã Que estava lá Na frente Ministrando Quando eu falo Irmã Irmã em Cristo Jesus Eu vi Eu presenciei Ninguém me encontrou Não é testemunho Que eu ouvi Não Eu vi Eu presenciei Eu estava lá Então Crentes São possuídos Pelo diabo Lógico que são Mas Alguma coisa Não está certa Alguma coisa Está Errada Não está Vivendo uma vida De acordo com As escrituras Porque se o que nós Lemos aqui No livro de Primeiro João Capítulo 5 Versículo 18 Que diz E o maligno Não Lhe toca Se o maligno Não lhe toca Ele também Não pode Possuir o seu corpo A não ser que você Abra as portas Para ele E diga Pode entrar E como é que você faz isso? Vivendo uma vida De pecado Guardando mágoa No coração Guardando ódio No coração E isso tudo Vai abrindo portas Até que o diabo Ele se manifesta Através da sua vida Esses pregadores ensinam Que o homem É um espírito Que tem alma E habita num corpo O Kennedy Hague Ele tem alguns Ensinamentos Que são Bem estranhos Como por exemplo A unção do riso Se você colocar aqui No Youtube Kennedy Hague A unção do riso Você vai ver Coisas absurdas Eu só diria Se aquilo ali Que aquilo ali Verdadeiramente Vem de Deus Se ele fizesse Comigo E eu tivesse As mesmas reações Que aquelas pessoas Têm Se isso acontecesse Comigo Eu diria Que verdadeiramente Existe a unção Do riso E que aquele homem Verdadeiramente É um homem de Deus Mas eu não acredito Que aquilo ali Funcionaria comigo Não acredito Mas enfim Ele diz que o homem É um espírito Olha só O homem é um espírito Que tem alma E habita num corpo Só que o que a Bíblia diz É o contrário Que o homem Foi feito Do pó da terra E Deus soprou nele O fôlego de vida E o homem Tornou-se Alma vivente Quando Jesus Ressuscita Ele pede Para que Tomé coloque o dedo No seu lado Aonde a lança Perfurou Coloque o dedo Aqui nas marcas Nos seus punhos Na marca dos cravos Para que ele Comprove Que ele não é um espírito E ele diz Espírito não tem Espírito não tem carne Espírito não tem osso Então Lógico que Esse ensinamento Está errado Por que? Porque o homem É o que? O homem é Alma Que tem corpo E que tem espírito A Bíblia diz Que o homem Foi feito Alma vivente Ele tem alma Ele tem corpo E ele tem espírito Então Esse ensinamento Não procede E aí Eles justificam o seguinte Partindo desse Falso conceito Teológico Afirmam que O espírito santo Habita no espírito humano No processo De salvação E que Os espíritos Imundos Estão Relegados A alma E ao corpo Do cristão Os promotores Dessa doutrina Costumam apelar Para o estado Psicológico De Saúl Depois que ele Se afastou De Deus O caso de Judas Iscariotes Além de Ananias E Safira E mais a frente Nós vamos ver As refutações Onde O autor diz Que Saúl Ele já estava Desviado Ele já não Tinha mais A presença Do senhor Vai dizer que Judas Não era crente Porque Jesus Diz que tinha escolhido Doze E um deles Era o diabo Que no caso Judas O caso de Ananias E Safira Eles não foram Possessos Mas Eles mentiram Para Deus E foram Mortos Pagaram o preço Pela desobediência Então nós podemos Ver Aqui nessa lição Que Não existe Essa maldição Hereditária Que eles pregam Em Deuteronômio Capítulo Deuteronômio Capítulo Vinte e quatro O versículo Dezesseis Diz o seguinte Os pais Não morrerão Pelos filhos Nem os filhos Pelos pais Cada qual Morrerá Pelo seu pecado Então não existe isso De maldição Hereditária Os filhos Carregarem O fardo Pelos pecados Dos seus pais Mas Os filhos Que seguem Os mesmos Exemplos Dos pais A mesma vida De pecado Dos pais Colherá A mesma recompensa Que os seus pais Colheram Ou ainda Recompensas Piores Porque o salário Do pecado É a morte Tanto morte Física Como morte espiritual Muitas pessoas Morrem fisicamente E são Fruto das suas ações Da sua vida De pecado Uma pessoa Que entra No mundo Do tráfego No mundo Das drogas E morre Trocando tiro Com a polícia Isso é o que? Fruto Fruto Da sua vida De pecado Ele foi Quem escolheu Ele abreviou A sua morte Porque se ele Tivesse escolhido Servir a Deus Ou viver uma vida Íntegra Na sociedade Talvez aquele Não fosse o dia dele Ele poderia viver mais Construir uma família Ter filhos Ter netos E enfim Então O homem é responsável Pelas suas escolhas E Do que se queixa o homem Queixe-se dos seus Próprios pecados Porque a Bíblia não diz Queixe-se dos pecados Dos seus pais Porque aqui está dizendo Pois cada qual Morrerá Pelo seu pecado Ou seja Cada um Assumirá A responsabilidade E a culpa Pelos seus próprios Erros e pecados Então é isso Que nós aprendemos Aqui Dentro Desta lição E o mapeamento E o mapeamento O mapeamento Espiritual Territorial Olha só As duas passagens De Daniel Falam sobre O príncipe do reino Da Pérsia Daniel 10 13 E o príncipe da Grécia Versículo 20 São citações Fora de contexto Pois se trata De guerra Angelical E não há indícios Da presença humana O gadareno Rogava-lhe muito Que os não enviasse Para fora Daquela província Porque Jesus Havia mandado Os tais espíritos Para o abismo E rogavam-lhe Que não os mandasse Para o abismo Essa é a razão De pedir-lhe Para ficar na região Não se refere Portanto A espíritos Territoriais Assim fica claro Que se trata De uma doutrina Baseada Numa interpretação Equivocada E para aqueles Que acham Que Jesus Ele Agiu de forma Errada Por dar Prejuízo Ao dono Dos porcos Uma legião Aquele Endemoniado Gadareno Diz que se chamava Legião Quando Jesus Perguntou O nome E note Que é a única vez Que Jesus Interroga Perguntando O nome Do demônio E ele Diz Meu nome é Legião Porque somos Muitos De acordo Com Com o exército De Roma Uma legião Era composta Por Cerca de Seis mil Soldados Romanos Uma legião Era composta Por Seis mil Soldados Romanos Lógico Que nós Não podemos Pegar Ao pé Da letra E dizer Que No endemoniado Gadareno Existiam Seis mil Demônios Mas como ele Diz Somos Legião Legião Então Poderia Ter Seis mil Demônios Ou Até Mais de Seis mil Demônios No corpo Daquele homem E Alguns estudiosos Vão dizer Que foram Cerca de Dois A seis mil O número O número De porcos Que Os demônios Entraram E se precipitaram Naquele Naquela Naquele Despenhadeiro Então E por que Jesus fez isso? Porque ali era um Território judaico E em território judaico Não era permitido A criação De porcos E alguém vai dizer Mas aquelas Pessoas Moravam ali Mas elas Não eram Não eram Judeus Então Eles poderiam Criar É a mesma Coisa De você Estar em Outro País Infringindo As leis E dizendo Ah Eu não sou Desse país Então Eu posso Violar As leis Então Foi por isso Que Jesus Permitiu Foi como Se estivesse Dando Uma lição Naqueles Criadores De porcos Para que eles Aprendessem Que eles Tinham que Respeitar As leis Daquela Terra Então É isso Que nós Aprendemos As pessoas Vão pegar Versículos Separados E interpretar De forma Errada Mas o significado É este Então Não existe Isso de Espíritos Territoriais Eu até Eu até Acredito Que Existem Lugares Existem Lugares Como A África Que As pessoas Se empenham Tanto Em buscar O diabo Lógico Que lá Ele vai Se manifestar Com Uma proporção Bem maior Os bruxos Da África Eles Os Bruxos Daqui do Brasil O maior bruxo Aqui do Brasil Se for Comparar ele O maior Aqui do Brasil Com Os da África O daqui Do Brasil É como Se ainda Estivesse No jardim De infância Por que Porque Aonde Mais se Invoca O diabo Lógico Que Ele vai Agir Com Uma Força E Uma proporção Bem maior Mas Muitas Pessoas Vão Olhar Para África Vai Dizer Que Ela Está Debaixo De Uma Maldição Porque Noé Amaldiçoou Seu Neto Canaã E Os Africanos São Descendentes De Canaã E Por isso Estão Debaixo De Uma Maldição Mas Isso Não É Verdade Se Está Debaixo De Buscar As Coisas Que Alimentam Os Prazeres Da Carne Lógico Que Vai Ter Consequências Mas Não Existe Isso De Chegar A Um Crente Cheio Do Espírito Santo E Botar Tudo Para Correr Mas Acreditamos Sim Que Existem Lugares Que O Nosso Adversário Ele Tem Mais Força Para Agir Porque As Pessoas Estão Te Dando Legalidade Ele Já Age Sem As Pessoas Darem Legalidade Agora Imagine Quantas Pessoas Dão Legalidade Imagine Um Bairro Com 4 Centro De Macumba O Que Você Vai Esperar Desse Desse Bairro Coisas Boas Baixo Índice De Violência É Lógico Que Você Só Pode Esperar Coisas Ruins Legiões De Demônios Vão Estar Sim Habitando Naquele Naqueles Lugares Mas Não É Que É Um Espírito Territorial Não É Que Ali Habita Os Corpos Das Pessoas Aonde Aqueles Aqueles Demônios Estão Vivendo E E Você Acha Que Eles Não Saem Para Aprontar Lógico Que Sai Quando Uma Pessoa Chega Em Centro De Macumba Para Pagar Para Tirar A Vida De Alguém O Que Acontece Ele Vai Cobrar Um Preço De Uma Oferenda E Ali Os Demônios Vão Sair Para Agir Para Fazer Carro Virar Nas Encruzilhadas Ou Você Acha Que Muitos Carros Que Viram Que Batem Nas Encruzilhadas Foi Um Acaso Foi Um Deslize O Nosso Adversário Ele Age Ele Tem Poder Para Agir E Ele Age Estamos Em Uma Guerra E Essa Guerra É Uma Guerra Espiritual A Força Das Trevas Ela Age 24 Horas Porque Pedro Ele Diz Vigiar Porque O Diabo Vosso Adversário Anda De Redor Bramando Como Leão Procurando A Quem Possa Está 24 Horas Buscando Oportunidade Para Destruir O Povo De Deus Eu Espero Que Você Tenha Se Identificado Por Essa Lição Se Gostou Deixe Se Escreve No Canal Deixe Um Comentário Aqui Dizendo De Onde Você É De Qual Cidade Estado E De Qual Denominação E Também Dizendo Que Você Achou Dessa Aula E Também Contribuindo Com Essa Aula Com Seu Conhecimento Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais No Grupo De WhatsApp Um Forte Abraço E Até Próxima Semana A Lição De Número Dois Que Iremos Estudar Que Tem Como Tema A Natureza Dos Anjos A Beleza Do Mundo Espiritual Será Uma Benção Para Glória De Deus Forte Abraço Beijo No Coração E Até O Próximo Vídeo Próximo 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 Próximo